E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo com mais um vídeo e hoje nós estamos aqui testando um novo game, nossa série aqui de Conhecendo o Game, onde nós apresentamos um jogo diferente todos os dias, ou mais do que um, às vezes. Meu nome é Carlos, prazer que você está ali sendo novo no canal. E eu sou a Tay. E caso você já nos conheça, é nóis, cara. Então hoje nós temos aqui Dots Extreme e vamos testar ele. Eu cheguei aqui na terceira fase, vamos entrar aqui na primeira pra mostrar. É um jogo básico, só que não é um jogo fácil, cara. O negócio desse game aqui, ó, é você pegar e ligar todos os pontos aos pontos e preenchendo todos os blocos que tiver no jogo. E você pode pensar que isso é uma coisa fácil, só que, cara, não é fácil. Eu entendo no primeiro level, porque eu ainda consigo fazer no primeiro level. Já nos outros levels eu não consigo fazer. É triste, mas é verdade. É triste, mas é a realidade, cara. Então, você tem que pensar no que você vai fazer e pensar, às vezes, não é uma coisa assim tão fácil para as pessoas. E você tem que ligar todos os cubos e você vai ficar aqui matutando o dia inteiro e passando as fases. E, basicamente, é esse o jogo. Então, eu vou ficar aqui tentando passar esse game aqui e eu volto com vocês quando tiver a solução dessa equação pior do que matemática. E vamos lá, então. Aí, ó, quem achou que eu não era capaz, cara, consegui. Nossa, sou muito bom. Nem fiquei tentando meia hora aqui, sou muito bom. Então, é isso aí, galera. Um vídeo rapidinho aí para mostrar para vocês esse game aqui. Minha opinião sobre ele é que eu não gostei de Dota X-Train, por causa que eu achei ele muito básico para ser um jogo pago. Se ele fosse um jogo de graça, aí está tudo bem. Tudo de graça é bom. Mas como ele é um jogo pago, eu não gostei. Vou restaindo a opinião de vocês. Valeu, falou, fui. Tchau. Tchau.